Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí. Oi, tudo bem com você? Eu só queria te ver E esclarecer pra ti Você me faz sorrir Você me faz mulher Hoje eu quero ser sua Não importa onde você estiver Agora deitada pensando em nós Criando um futuro e um destino Não há voz com muitos pensamentos em direção a você Depressão, tomo conta, não sei o que fazer Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Te pôs no meu caminho Não te esqueço nunca mais Nunca mais Você me faz sorrir Você me faz sorrir Hoje eu quero ser sua Não importa onde você é a gente A gente junto constrói Você longe Destrói Vem cuidar de mim Vem ser meu herói Oi, tudo bem com você? Eu só queria te ver E esclarecer pra ti Você é a luz na escuridão Meu diamante no meio da multidão Você é a minha inspiração E me tirou do chão Você me faz sorrir Você me faz mulher Hoje eu quero ser sua Não importa onde você estiver É 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 Obrigado.